Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui com Project Cars. É isso aí, bora então, continuando exatamente de onde a gente tinha parado, né? Ahn, vamo que vamo, bora lá, superkart ok, vamo para o treino meu querido, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a série, muita gente gostando da série no canal, muita gente acompanhando, o que não é, na verdade, uma novidade, né? Já que a galerinha acaba postando aqui no canal, né? Olha lá, o Chilma entra frio, ele já entra fazendo lambanço. Estão gravando aqui, estou me preparando, hein? Bem, logo logo eu entro ao vivo no canal, na live, vocês que estão assistindo esse vídeo, lembre-se que eu gravo esse vídeo sempre no dia anterior, então para vocês que estão vendo o vídeo, se quiserem ver a live, a live vai estar gravada provavelmente no próximo canal, né? Se tudo der certo, é evidente, né? Ahn, no vídeo anterior, então, aí se quiser acompanhar tudo que a gente aprontou na live, fique à vontade. Beleza, o Chilma está voltando devagar com as lives, né? Não vou voltar no mesmo ritmo, não quero, acho que talvez não seja o ideal para o canal trazer tantas lives, por quê? Porque eu não consigo trazer mais, então se eu prometer para vocês lives semanais, às vezes eu não vou poder cumprir, entendeu? Mas eu vou fazer o esforço para sempre que possível não esquecer de vocês. Beleza! Vocês... E vocês gostam de live, né? No canal... Eu acostumei vocês mal, né? Beleza! Mal ou bem, sei lá. Então... Beleza! Aqui ainda não está valendo, né? A gente está... A gente está ainda... Nossa, essa corrida é mais sonha ainda, né? Agora está valendo! Está valendo, tio! Quase que eu brotei de novo! Nossa! Por que eu fui mais quatro? Mais quatro segundos atrás do primeiro colocado, é isso? Nossa! Nossa senhora! Estou perdido, então! Nossa senhora! Estou perdido, então! Está valendo! Estou perdido, então! ภ,"Vamos lá! Vamos ver se vai dar... Ah, deu! só 200 0.2 que interessa vamos lá, vamos ver se o jogo vai me permitir ver o que mais rápido nesse setor fazer mais uma volta para garantir as vezes ele para aí ele pergunta se você quer continuar ou não e meio segundo mais rápido muito bem acho que agora sim um segundo e um mais rápido acho que agora deu beleza nossa, eu estou com 1.7 o cara está com 1.10 beleza então vamos simular o restante da sessão ah, fui lá para o fim da sessão beleza como é que é ah, ele quase conseguiu ele fez 1.7 também no fim da sessão vamos para a classificação o que importa na verdade é a classificação aqui nós estamos fazendo o treino de sexta vamos supor da corrida o treino de sexta o treino de sábado e o treino de domingo se fosse a Fórmula 1 esse agora seria o treino de sábado bora lá é bom deixar o cara para trás porque aí eu não vou pegar ele na hora que abrir a volta de verdade ai seu chato boa sorte boa sorte pegar esses treinos em e depois o treino de sábado vocês viram isso? eu te acabei tirando o cara da malagada pela hora que eu ia passar ele ferrou tudo vamos lá vamos lá vamos com tudo ae bora bora acelera 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 pior tempo do setor 1 muito bem vamos continuar com o setor 2 é isso ae meu querido fazer melhor volta melhor volta se continuar fácil vou aumentar mais um pouco a dificuldade tem como dar mais um corte ae meu chato então já fica aí eu gosto para vocês sei que o pessoal do lado do lado vai começar a reclamar oh tá muito fácil ai eu sugo mais um pouquinho ai ficando fácil eu sugo mais um pouquinho beleza prometo porque eu realmente esqueci até de ver isso agora batiu vai 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 mais um bom de novo melhor tempo do setor 1 já tinha o recorde o setor 1 é isso ae acelera acelera B1 até que eu subiu dois de novo viram errado na última curva mas espero que não seja nada demais que eu consiga baixar de novo 1.4 abaixa o cogumel beleza, beleza acho que já deu né, voltar para os boxes 4 segundos abaixo lá para o fim da sessão beleza ninguém conseguiu né muito bem bora para a corrida green, green, green verde, verde beijei a voz a pontagem de tempo mas a pontagem de tempo metade que não solta muito nossa senhora quietinho aí carro o carro flutua muito né eu acho que isso é um pouco exagerado essa física do jogo vamos a 3 segundos na frente do segundo colocado é isso aí bora que bora que merda vocês escutaram o barulho velho parecia um carro de respeito batendo né eu não consigo me respirar e passar os caras eu não consigo me respirar e passar os caras me fudir me fudir me fudir cesto que bosta né velho pô, dá tudo certo né velho a gente vai cagar no final vamos para a corrida 2 é fácil não é fácil não viu cara essa coisa de Schumacher puta que barulho velho mas é fácil erro que isso isso é o final do campeonato vamos acabar com uma nota alta verde 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 isso pronto já resolvemos aqui as paradas temos aqui o status quo antes né vamos fazer yapıyor vamos lá vamos lá Ah, cara, pô, só partizei uma roda, turma Lá fora, pô, você foi validado Que droga, né? Caramba, carrinho Olha o peito, desgraçado Ae Obrigado pela tomação, cara O segundo aqui deu umas mãos Uma pelada, ele largou pela tom lá pra trás, né? Maldiu, porra Seu maluva, velho Seu maluco de uma filha, na última turma Que raiva Que raiva, viu? Bom, não vou reiniciar pulhufas Fica assim mesmo, o cara vai me passar no campeonato, desgraçado Ah, fui campeão ainda, nossa Não acredito, velho Foi pouco, hein? Mas foi Maravilha Bom, galera Eu preciso preparar a live lá Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Esquece aí De deixar aquele like Aquele favorito Pra ajudar o tio Na verdade, como eu falei antes O tio, ele quer saber o quanto vocês estão gostando da série Então o like significa exatamente isso Se vocês estão gostando da série Me avisem, beleza? É isso aí Um grande abraço Um grande abraço